Música Olá você que se liga na tela da TV Câmara, muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência está no ar mais um Fala Vereador, o programa que leva até você tudo o que acontece dentro do Legislativo Jaunense, sempre com muita transparência e credibilidade. E hoje aqui no estúdio comigo eu tenho o prazer em receber o vereador José Aparecido Segura Ruiz, o doutor Segura. Doutor, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço vocês, está mais uma vez aqui, é uma satisfação estar aqui tentando ajudar e esclarecer algumas coisas mais dirigidas à minha área e a gente sempre agradece a TV Câmara por dar essa oportunidade. Bom, doutor Segura, médico respeitado, muito conhecido aqui em Jaú, está no seu segundo mandato, né vereador? Segundo mandato. E como ele disse, a área especial dele é a área da saúde, né doutor? O senhor tem comentado muito nas sessões da Câmara Municipal, durante o uso da palavra livre, enfim, sobre o hipersaúde. O senhor gostaria que parte do dinheiro que hoje é destinado somente ao Hospital Amaral Carvalho fosse também para a Santa Casa e o Hospital Tereza Pelati? É uma luta que nós estamos começando e nós vamos continuar essa luta, ver se a gente consegue, entendeu? Desviar um pouco desse dinheiro que vai só para um local e um pouco para a Santa Casa, um pouco para o Perlate. Porque o Perlate passa por dificuldades enormes. A Santa Casa também, a Santa Casa atende toda a região. O hipersaúde é vendido na região inteira e a Santa Casa fica com as portas abertas 24 horas por dia, atendendo Jaú e região. Então, precisava que as pessoas que coordenam, que controlam o hipersaúde, destinassem uma porcentagem para a Santa Casa e para o Perlate para ajudar. Não, a grande maioria continua no Amaral Carvalho. O doutor Segura não é contra o Amaral Carvalho. O doutor Segura é a favor do Amaral Carvalho, um hospital de renome, respeitado no Brasil inteiro, até internacional. É um hospital de ponta no tratamento da oncologia, transplante de medula óssea. Realmente precisa de verbas. Mas a Santa Casa também precisa, e o Perlate também precisa. Então, é uma luta que nós começamos, que nós vamos tentar ver se a gente consegue que uma porcentagem do hipersaúde seja destinada à Santa Casa e ao Perlate. E o valor arrecadado, inclusive, é bastante alto, né, vereador? Foi dito nas sessões anteriores no plenário da Câmara e na tribuna que o valor gira em torno, no ano passado, de R$ 17 milhões. Inclusive, foi dito por um vereador que deu o título de cidadão, uma pessoa lá. R$ 17 milhões é um dinheiro respeitável. Podia ir uns R$ 2 milhões para Santa Casa e uns R$ 500 mil para o Perlate. Não podia. Uma coisa que... Então, nós vamos estudar, nós estamos trabalhando, nós vamos conversar com as pessoas responsáveis, vamos ver que nós vamos conseguir. Mas eu vou toda segunda-feira, eu vou falar na tribuna. O senhor chegou, inclusive, a receber alguma resposta oficial ou ainda não? Não, eu só recebi uma resposta do Perlate, por ter colocado o Perlate nessa lista de receber uma verba, o Perlate agradecendo a inclusão, uma lembrança das necessidades que o Perlate tem, das dificuldades que o Perlate passa. Então, o Perlate mandou uma resposta para mim, agradecendo essa luta que a gente está levantando. Com certeza, essa verba seria muito bem-vinda. Agora, do Hiper Saúde, eu estou aguardando a resposta para a gente ver. Muito bem. A gente passa agora para um outro assunto, também ligado à área da saúde, e que foi muito discutido no plenário da Câmara Municipal recentemente, que foi a prorrogação daquele projeto, a carreta Mulheres de Peito. O senhor mostrou uma posição ali no plenário da Câmara. Qual a avaliação que o senhor faz dessa prorrogação? O programa Mulheres de Peito é um exame para detectar a presença de um tumor maligno na mama. E é uma necessidade das pessoas, das mulheres, porque o SUS não consegue suprir. A demanda é muito grande. A demanda, sempre existe uma demanda reprimida. Então, essas mulheres do peito iam fazer vários exames. Se fizer esses exames, não detectar nenhum tumor, nenhum suspeito de câncer, que maravilha. Melhor ainda. Que maravilha, gente, não é verdade? Se detectar algum, então vamos tratar rápido, vamos curar e é curável. Então, ano eleitoral, a resposta não fez muito bem para mim. Sou médico, sou plantonista, cirurgião. Não aceitei muito bem essa resposta. Acho que uma fala do senhor que mostra bem esse sentimento foi que o senhor disse que a saúde não pode esperar. Quem tem câncer não pode esperar. Você imagina se o cara teve um diagnóstico de câncer. Ah, falou assim, vai se entrar na fila, vai esperar aí 90 dias para ser agendada uma consulta. Ah, a pessoa dispara a fusa, não é verdade? Então, eu respeito, acato, as autoridades constituídas têm que ser respeitadas. As autoridades constituídas, nós não podemos, nós que somos vereadores, também somos autoridades, não respeitar as autoridades constituídas. Temos que respeitar, mas é uma coisa que eu, para mim, não aceitei muito bem essa resposta. Bom, já na questão das cirurgias eletivas, vereador, uma emenda impositiva que foi aprovada, ainda mais, pelo que tudo indica, o projeto ainda não está funcionando, as cirurgias eletivas ainda não começaram. Qual a importância de um projeto como esse, vereador, e qual a avaliação que o senhor faz? O senhor acredita que isso ainda possa começar esse ano ou não deve acontecer? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Essa emenda foi uma emenda que foi aprovada no ano passado, para entrar em funcionamento esse ano. A lei diz que o legislativo pode fazer emendas impositivas no orçamento do município, na área da saúde, numa quantia X. E essa quantia que foi feita é menos X, entendeu? Então, dava para ser feito e realizado. Por motivos que também a gente desconhece, e que o ano eleitoral é culpado de tudo, até agora não saiu. Eu espero que a resposta, depois da eleição, seja liberada, essas cirurgias para fazer. Isso não deve para fazer uma quantidade tal, mas que prolongue para o ano 2017. O senhor que está diretamente ligado a essa área, eu gostaria que o senhor falasse da importância desse tipo de cirurgia para pacientes que estão, às vezes, há anos na fila. A importância é muito grande, porque você imaginou aquela pessoa que tem, por exemplo, uma pedra na vesícula, uma colicistite calculosa, que inflama e que vai no pronto-socorro, às vezes duas, três vezes por semana. Chega lá, toma um buscopano a veia, melhora a dor, vai embora para casa e não opera. Tem outro e volta e não vai. Uma hora vai sair uma pedrinha da vesícula lá, vai cair no colético e vai no pâncreas. E vai dar uma pancreatite. Aí é uma cirurgia de emergência, com risco de vida. Um custo para o poder público maior. Um custo para o poder público imenso. Então, essas cirurgias eletivas, que são as cirurgias dos pobres, daquelas pessoas que não têm convênio, daquelas pessoas que não têm posse, que não têm condição, que estão há muito tempo na fila, tem que ser... o poder público tem que olhar para isso. O poder público tem que olhar para aquela criança que não consegue respirar, porque tem amígdala e adenoide muito grande, e à noite fica a avó cuidando, a mãe cuidando, o avô cuidando da criança dormir, porque a criança não consegue dormir, porque ela se afoga. Quantas mães que vão nos ouvir aqui que sabem disso? Não conseguem respirar. Então, é só fazer uma cirurgia de amígdala e adenoide, resolve o problema da criança. As cirurgias eletivas, tanto para o poder público, como, por exemplo, para os cirurgiões, ela é relativamente simples, mas traz um benefício para o paciente enorme. Para o paciente, para a sociedade, para a família, para todo mundo. E é uma ajuda social. O poder público tem que cuidar do social. Não é só festinha importante, coisa importante, isso e aquilo, mas tem certas coisas que tem prioridade, tem que ter prioridade. A vida humana tem que ter mais prioridade do que outras coisas. Não vou entrar em detalhes, porque... Mas a vida humana é mais prioritária do que outras coisas. O senhor também cobrou a inauguração da unidade de pronto atendimento do Residencial Bernardi, mas cobrou também que ela aconteça da maneira mais correta possível, ou seja, com profissionais, para, de fato, fazer o trabalho que tem que ser feito no local. Até porque é uma unidade de pronto atendimento. Como o próprio nome diz, unidade de pronto atendimento. Não é um lugar onde vai se fazer puericultura, pesar a criança, medir, receitar leitinho, papinha. Não é isso. Não é lugar onde vai ser feito pré-natal. Unidade de pronto atendimento é uma unidade quase que nem um pronto-socorro. É um mini pronto-socorro? Não é uma espécie, mas quase que um mini pronto-socorro. Onde que vai atender pacientes realmente com um grau de complexidade muito maior do que o que é atendido nos postos de saúde. Então tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura física, tem que ter estrutura de equipamento, e tem que ter material humano capacitado para fazer essas atividades. Porque se não adianta nada, às vezes não tiver o material humano com capacidade. Aí não vai funcionar. Vai virar uma UBS, uma unidade básica de saúde, de dar exame, prescrever remedinho, essas coisas daí. Então eu sou a favor de que se faça uma UPA, uma unidade de pronto-atendimento, com condições amplas de atendimento. Que tenha condição de atender o indivíduo na sua totalidade. Que cumpra as funções dela. Que cumpra as funções que o próprio nome diz. Bom, o senhor está praticamente, ou se não todos os dias, na Santa Casa, né vereador? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito de como é que estão os repasses de outros municípios para a Santa Casa, e a importância de se cobrar uma atenção maior por parte dos municípios da região para que repassem cada vez mais um dinheiro maior para o hospital, já que ele atende a demanda de toda a região. Os municípios da região, eles acham que o responsável por isso é o governo federal e o governo estadual. Os outros municípios da região, na nossa região, são municípios pobres. Eles não têm condição de mandar um dinheiro com uma quantia expressiva para a Santa Casa. Às vezes, mandam uma quantia para dizer que mandou uma quantia. Toda quantia é bem-vinda, não tenho dúvida, mas a quantia que vem é erisória. Você entendeu? O senhor sentiu que a demanda tem aumentado, principalmente nesse período de H1N1, dengue? Isso. E acontecem outras coisas. Chega final de semana, à noite, tem lugar que o hospital está super lotado. O pessoal sai da sua cidade e vem para Jaú, tanto na área de convênio como na área de pronto-socorro básico ali do SUS. As pessoas saem para vir, para ter um atendimento diferenciado. Porque aqui, ela chega aqui, ela faz um exame, ela faz um raio-x, ela faz um ultrassom, se precisar, faz uma tomografia. Tem um especialista na retaguarda para atender, se for necessário. Então, as pessoas vêm. As pessoas procuram um meio de se sobreviver. Entendeu? As pessoas procuram. É o jeitinho brasileiro, não é o jeitinho brasileiro. Bom, você imagina se você tiver, por exemplo, uma cidade pequena nossa aqui da região, com uma dor no peito. Estou tendo um infarto ou não estou tendo um infarto? Para onde que você vai? Na farmácia da esquina? O farmacêutico vai fazer o quê? Por mais boa intenção que ele... Ele vai falar para você, vai para Jaú correndo. E o doente vem para Jaú. E chega aqui, ele vai ser atendido, vai passar a fazer eletro, vai fazer exame de sangue, de enzimas, vai ser atendido por um cardiologista, primeiro pelo plantonista. Se precisar, confirmar por um cardiologista. Se não tiver vaga para internar nas UTIs, que tem duas UTIs, tem fora a UTI do pronto-socorro, ele vai ficar ali no pronto-socorro com um tratamento como se ele estivesse na UTI. Você entendeu? Com chance de vida, com medicamento de primeira linha, com medicamento que realmente faz, dissolve o trombo que está obstruindo a coronária, levando um infarto. Então, o doente é bem atento, o doente sabe disso, o doente que está lá numa cidadezinha. Então, ele vem para Jaú. E cada vez nós estamos aumentando o movimento. Vereador, outro questionamento que o senhor faz, com muita frequência na tribuna da Câmara, e o senhor teve participação para que o anúncio acontecesse na época, que é a faculdade de medicina. Como é que está essa situação, vereador? Eu fiz agora, segunda-feira, um requerimento endereçado à entidade que venceu a licitação, explicando, pedindo explicações, por que a faculdade de medicina não se instalou em Jaú até agora. O que está acontecendo? Qual é a entrave? É a entrave política, é a entrave administrativa, não tem lugar. O que está acontecendo? Porque já era para ter sido instalada, já era para ter sido feito o vestibular no final do ano passado, entendeu? Nós estamos agora já no meio do ano, entendeu? Espero que no final do ano seja realizado o vestibular, a faculdade tenha um lugar para se instalar, entendeu? Porque o doutor Segura correu de atrás, ajudou, se esforçou para trazer a faculdade de medicina, e a faculdade de medicina não é só, ela vai trazer muitas coisas agregadas para a cidade. Você imagina, você é jovem ainda, mas quando a faculdade de medicina se instalou em Botucatu. Você vê hoje, hoje, a faculdade de medicina é uma cidade lá, é a faculdade de medicina, a faculdade de enfermagem, veterinária, zootecnia, psicólogo, nutricionista, entendeu? E por aí vai, você vê quanto é residente, quantas pessoas tem. Gira tudo, gira economia. Gira tudo, então, eu gostaria imensamente de ver funcionando a faculdade de medicina em Jaú, porque Jaú tem condições técnicas, as pessoas estão me ouvindo, grave bem isso, Jaú tem condições técnicas. Tem um hospital oncológico, hospital Amaral Carvalho, com hospital de respeito e de fama internacional. Temos a Santa Casa com um movimento enorme de clínica, cirurgia, pediatria e obstetrícia. E temos o hospital Perlate, que faz a parte de psiquiatria, além dos postos de saúde. Também atendimento. Também atendimento, e mais a UPA, que vai ser inaugurada. Bom, vereador, para a gente encerrar essa parte de assuntos, até por conta do tempo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito da iluminação pública, né? O senhor também ressaltou a escuridão que está para cima ali do Jardim Maria Luís, a 1 e 2, e iluminação pública tem sido um tema de debate aqui na Câmara Municipal, né? Tem certas coisas que a gente que não entende por que acontece uma coisa dessa. Por que que existe essa quantidade de lâmpadas apagadas na cidade? Entendeu? Por que que o prefeito não pode arrumar isso? Existe algum motivo que impeça? Entendeu? A população está reclamando, o crente reclamava do semáforo. Lembra do semáforo? O semáforo, o semáforo, o semáforo, ou de uma hora para outra, para arrumar o semáforo. Não pode pegar uma Kombi aí, colocar uma caçamba, aquela elevador, para ir lá chegar, arrumar, tirar a lâmpada e colocar outra lâmpada. Não é o braço da lâmpada, não é o poste, não é... é só a lâmpada. Você entendeu? Agora, veja lá no Maria Luísa, o bairro onde eu moro. Uns agenciadores lá, daquelas mulheres que ficam lá na praça, lá, quebraram lá as caixas de inspeção, arrebentaram tudo, apagou a praça da luz inteira. A luz da praça inteirinha. Está apagada. Aqui está uma escuridão enorme, que nem eu falo de vez em quando, está virando terra de saci. Está virando terra de saci, Maria Luísa. Pelo menos na praça, está. Bom, vereador, a gente teria muitos outros assuntos para tratar, mas infelizmente vai ter que ficar para uma próxima oportunidade. Eu quero abrir espaço agora para o senhor, para as considerações finais. É, eu agradeço mais uma vez de estar aqui na TV Câmara, no Fala Vereador, tentando passar o ponto de vista meu, o ponto de vista da área da saúde, do ponto de vista da área social, não é que o doutor Segura não se incomoda com buraco, com isco, com árvore, com asfalto. Se incomoda, sim, o vereador tem que saber de tudo. Mas é a área que eu mais gosto, da minha área, da minha especialidade, é o social e a saúde. E eu agradeço mais uma vez de estar aqui. Muito obrigado. Tá certo. Bom, o Fala Vereador de hoje recebeu o doutor Segura. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri